É gente, eu não me comuniquei direito. O meu nome é Márcio, nascido e criado aqui em Jacaré dos Homens. Eu trabalhei há tempos atrás aí, sete anos de prefeitura. O prefeito que foi eleito me tirou do meu emprego, desempregou um pai de família com sete bocas para alimentar. Hoje estou passando por um momento difícil na minha casa. Sou um homem que gosta muito de trabalhar, não gosto de viver pedindo nada a ninguém. Minha mãe é assim, fazendo bico, um canto e outro. Só que eu vivo de aluguel e realmente passo necessidade porque não dá. Viver fazendo bico não dá para sobreviver com sete bocas dentro de casa para alimentar. Já vendi verdura, não dá certo. Já botei bolo para vender também, não vai para frente. E hoje estou com um pai de família aqui, necessitado, precisando da ajuda de vocês. Aguente ver esse vídeo no Brasil inteiro. Meus cunhados que moram em São Paulo mesmo. Se puderem contribuir com alguma coisa, eu fico muito satisfeito. por me ajudarem, me ajudarem a chegar até em Minas com minha família, por conseguir um emprego, por trabalhar. Porque aqui não está dando para viver, porque o momento, as coisas aqui estão difíceis, não tem trabalho para ninguém. Já não aguento mais, porque a minha família passou a necessidade. Uma hora tenho que comer, outra hora não tenho, porque temos hoje isso aqui. Amanhã, ninguém sabe, o aluguel também já se venceu. O homem já vem cobrar o aluguel, nós não temos como arrumar. E esse que ama a Deus é amado por ele, é conhecido por ele. É esse o sentido do Brasil, que nós agarramos por ele. Deus conhece aqueles que são os seus. Só tem água, o coração é pecada. Minha mulher é petense, toma remédio controlado. E a situação não é boa para um pai de família, de empregado, adquirir tudo isso sozinho. E, Júnior Néstor, eu trabalhei sete anos com você. Sete anos de barriga cheia. De você, eu quero que Deus sempre lhe abençoe, que você seja sempre a pessoa que você é. Se você ver esse vídeo e puder me contribuir com alguma ajuda, eu fico muito grato a você. É um pai de família desesperado que está mandando esse vídeo para todo o Brasil. Ratinho, se você ver esse vídeo, tente me ajudar. Moro na cidade de Jacaré dos Homens. Meu número é 981-3606-80. Entre em contato. Troca-feira e Obrigado.